...previsibilidade. O risco de esperar de ficar previsível é que a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Nós vamos começar a ter baixas. Nossas redes vão ser caroente e com fome. Isso reflete com a sociedade quando ela não consegue combater o inimigo, no caso do coronavírus, e ela se isola totalmente e para de produzir. É um risco, tá certo? Bom, eu quero combater a imprevisibilidade dele. O que eu faço? Eu me preparo, legal. E é isso que nós viemos fazendo. E como me preparo, legal? Primeiro, estudando o inimigo. Então, a epidemiologia, através do seu lançamento, veio quando decidimos, foi descendo números. Nós vamos atualizar, não analisando esses números. E nós temos percebido se não é previsibilidade, que não é vidência, que os números, você fala assim, os casos estão aumentando. Não. Os testes aumentaram. Esses testes não são de doentes, são até de pós-doentes, ou de pessoas que têm sintomas tirando. Você fala assim, nós estamos com muito mais casos. Não, nós estamos com muito mais diagnóstico. Caso, na verdade, você comece a perceber a taxa de ocupação superlata. Você fala que uma taxa de ocupação superlata continua alta. É, mas ela continua alta, mas ela é retroalimentada. É muito comum as pessoas perguntarem por que quatro horas de comércio, não é oito horas, vinte e quatro horas, e assim se evitaria a aglomeração. Teoricamente, parece que tem uma lógica. Mas, na verdade, eu vou explicar para você por que que não é aconselhável. Imagine uma guerra. Então, como o mártir da guerra, o soldado, em trincheirado, ele passa por quatro fases. A fase do medo, ele aceita isso em trincheirado. A aceitação, ele aceita ficar lá, ele passa pela fase da doença e da fome. Depois, ele vem no desespero e descontrole. Então, para não chegar a esse ponto, o que que você faz? Comece o soldado a lutar à noite. Alguns episódios, uma hora do dia, ele vai lutar, normalmente à noite. Se nós abrimos o comércio integralmente, de uma hora para a outra, mentalmente as pessoas vão acreditar que acabou, não tem mais guerra, não tem mais nada. E não é essa a verdade. Por isso, quatro horas a princípio, com todo o comedimento, com a racionalidade, vou porque preciso, não me aglomero, vou de máscara, lavo minhas mãos, tudo certo. Para que não haja, que a gente entre numa forma subliminar, ou seja, que eu acho que não tem mais nada. Acabou, tudo tranquilo, posso lutar de dia ou de noite, acabou a guerra. E não é essa a verdade. É por esse motivo.